A escritora Fernanda de Oliveira traz seu livro Lila Martilha em A Horta Gulosema, no Autores Uberlandenses. Sabe essa nova mania de que toda comida tem que ser orgânica e natural, tipo barrinha de cereal? É uma moda que pega, pega igual a matilha, a cadela da Lila, que abocanha e traz de volta toda bola que a Lila lança, mesmo as que vão lá longe. Por falar em Lila, ela é um bom exemplo, essa moda de ser natureba já pegou faz muito tempo. Ela, o pai, a mãe, a avó, sem exceção, mas no caso deles foi bem falta de opção. É que eles moram na fazenda e lá a vida acaba sendo bem natural. Mas por isso, Lila fica se sentindo um pouco mal, como diz aquele ditado famoso, casa de ferreiro, espeto de pau. E no caso da menina quer dizer, casa que tem pomar e horta, Lila quer mesmo é fruta da compota. Apesar de viver na fazenda engrenagem, o sonho da Lila era viver na cidade e poder comer as melhores guloseimas à vontade. Em vez de brincar e correr pelo mundo afora, ela só gostava de ficar deitada dentro de casa ou no pomar para dar asas à imaginação. E essas asas sempre levavam Lila para uma fábrica fantasiosa, que ela apelidou de gulosa. Onde ela podia ver a produção e comer ainda bobeiras em grande porção. Até que um dia desses, dia de ficar esticado ao chão. Lila estava na fábrica que tanto amava, mas dessa vez serviu pequena como um dado, que dava até para a menina entrar no maquinário. Nem podia acreditar que estava de fora daquele cenário, na verdade tão agrário. Um chocolatinho virava um chocolatão, chiclete, um chicletão, tudo estava grandioso. Lila e Matilha, tão pequenas na fábrica, que divertido! Mas só que, quando Lila abriu os olhos, se mantiver ainda do tamanho de um dedal. Só que no mundo real. Se você quiser saber o final dessa história, leia Lila e Matilha em A Horta Guloseima. No Baú do PH, Paulo Henrique Petri resgata mais uma matéria que nos permite viajar pelo passado de Uberlândia e descobrir como eram as coisas antigamente. Olá, acredito eu que muitos jovens nunca ouviram falar e a maioria nem sabe o que é linotipo. Hoje vamos apresentar uma reportagem com Eurides Machado, um linotipista. Ele vai contar para a gente como que era antigamente a confecção de livros, revistas, jornais, a formação das pastas, a formação das páginas, como é que tinha que catar um tipo, outro tipo, letra por letra, formar tudo aquilo para depois imprimir. Veio o offset, já liberou muito, já facilitou demais. E atualmente o computador resolve tudo. Desde e inclusive a impressão. É muito fácil a coisa hoje. Vocês vão saber como era difícil antigamente. Vamos ver aí essa reportagem muito interessante. Trabalhava sempre com o tipo manual, né? Aquelas características minúsculas, bem pequenininhas. Pegava aquilo e ia formando, né? No componedor, que é um dispositivo que a gente tem para ir reunindo aquelas matrizes, né? Aqui está o teclado, quer dizer, um teclado mais ou menos igual à máquina de datilografia, né? Então a gente já sentava aqui e digitando aqui, por aqui. Aqui fica uma caixa, que é a caixa dos caracteres, ou a gente chama de magazine, fica aqui. Então você vai digitando aqui, essas matrizes vão descendo e vão entrando no componedor. Aí entrou no processo de offset, né? Aí o processo de offset, aquilo que a Linotipo deu de rapidez no sistema manual, o offset já passou a dar, superou tudo isso, né? Quer dizer, o processo em si foi bem mais eficiente. O Linotipo parou de ser usado já a partir da década de 90, já foi caindo, né? E foi desativando, desativando. Quer dizer, o primeiro que teve que desativar aqui foi a universidade. Ele tinha uma, mas já desativou. E aí, consequentemente, foram todos desativando, né? E aí Legenda Adriana Zanotto